Os grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo, Fluminense, sempre tiveram torcidas enormes pelo Nordeste brasileiro. E em Teresina não é diferente. Aqui eles realmente dividem a preferência dos torcedores, predominando o clube de regatas Flamengo. Mas o Fluminense também tem aqui em Teresina uma grande torcida. Os tricolores sempre estão por aí descilando com as suas camisas do time das Laranjeiras. E neste final de semana o Andrade, que é um líder de torcida organizada do Fluminense aqui em Teresina, reuniu todos os seus amigos e foi feita uma festa para o Fluminense em Teresina. E uma festa animada com a presença expressiva dos torcedores, com bandeiras, com fotos de times que conquistaram títulos pelo tricolor carioca. E uma presença muito importante, a de Romerito, foi convidado. Romerito é um paraguaio que fez o maior sucesso com a camisa do Fluminense, sendo inclusive campeão brasileiro de futebol. E Romerito veio, a Teresina, recebeu as suas homenagens, a TV Cidade Verde esteve lá, e o grande craque do passado, ídolo até hoje da torcida do Fluminense, deixou a seguinte mensagem para a torcida piauiense. Oi galera do Piauí, eu estou muito feliz aqui em Teresina, de vir para este evento, de torcedores do Fluminense. No nome do Andrade, eu quero dar um parabéns para todo mundo de ter participado aqui. Foi um evento muito bom, muito bom. Mais que o calor do clima, o calor humano aqui é maravilhoso. Eu estou muito feliz, fiquei muito feliz. Tomara que a torcida do Fluminense e eu estemos sempre juntos. Obrigado.